Um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta resultou na morte de um idoso identificado por Daniel Silva de Almeida, de 74 anos. A vítima seguia para uma propriedade rural, onde iria trabalhar em uma lavoura de café em Cacoal. O acidente aconteceu nesta manhã de segunda-feira, no momento em que a condutora de um carro que trafegava pela RO 383, sentido a cidade de Cacoal, ainda por motivos desconhecidos, acabou colidindo frontalmente contra um motociclista. Com a proporção do impacto, o condutor da motocicleta não resistiu à gravidade e morreu na hora. A motocicleta conduzida por Daniel ficou completamente destruída. O carro teve a parte dianteira bastante danificada. A condutora do carro é uma enfermeira de Rolim de Moura, que estava também a caminho do trabalho em Cacoal. Sofreu leves ferimentos e foi socorrida ao hospital.